Você pensa em abrir um negócio próprio? Atendentes das agências do trabalhador vão ser treinados para dar informações sobre empreendedorismo e identificar futuros pequenos empresários. Com a carteira de trabalho na mão, dezenas de pessoas buscam todos os dias oportunidades de emprego. Nessa agência do trabalhador do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, no centro de Brasília, mais do que o emprego, muitos gostariam de ter o próprio negócio. Se der tudo certo, sim, graças a Deus eu vou abrir uma empresa. O meu objetivo é empreender. Sempre foi meu sonho, meu alvo e agora eu estou caminhando para isso. Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Trabalho, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o SEBRAE quer identificar quem são esses possíveis empreendedores. A ideia é preparar os funcionários que atendem as pessoas que vêm aqui procurar o emprego para identificar quem tem o perfil empreendedor e assim encaminhá-las para capacitação. Nós vamos trabalhar em conjunto para capacitar os agentes que trabalham nessa rede do CINE para que eles possam dialogar com quem quer ter um emprego, mas também com aquele que quer desenvolver seu próprio negócio, realizar seu sonho. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, explica que a intenção do governo é mostrar também para quem dá entrada no seguro-desemprego a possibilidade do empreendedorismo. Nós temos como obrigação, quando o trabalhador busca o seguro-desemprego, oferecer um emprego e queremos oferecer paralelamente recursos do microcrédito a fim de que eles possam empreender. Foi o caso da Suzana. Depois de ser demitida do antigo emprego, ela decidiu que não queria mais ser funcionária. Ela aproveitou o talento que tem para o artesanato e montou o próprio ateliê. Para isso, usou o dinheiro do seguro-desemprego, que recebeu durante cinco meses, para se capacitar e comprar o material que precisava para começar o próprio negócio. As pessoas foram gostando do meu produto. E aí eu cheguei a hora de sair do trabalho domiciliar e abrir o ateliê. Aí eu me cadastrei no MEI como microempreendedora individual e aí surgiu a minha empresa. De acordo com o Guilherme Afif, ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, nos últimos cinco anos, cinco milhões de pessoas se formalizaram como microempreendedores. Nesses cinco milhões de formalizações em cinco anos, meio milhão, quinhentos mil, são oriundos do Bolsa Família. Ou seja, na hora que você foi, deu a mão, tirou da linha de miséria, e ele começa a ter acesso ao conceito de cidadania, ou ele vai para o emprego em carteira, ou ele vai trabalhar por conta própria. Quem consegue se estabelecer, garante que vale a pena. Não me arrependo de jeito nenhum. Eu sou muito feliz com o que eu faço, amo o que eu faço.